Galerinha, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, certo? E vou atualizar vocês da questão do tamanho da Levinus. Hoje eles completam 35 dias de nascido, certo? Como vocês podem ver, estão bem grandinhos. Existem alguns retardatários, ó. Esse é pequenininho, mas ele é irmão desses outros. Ele não cresceu por algum motivo, seja ele questão da alimentação, não conseguiu se alimentar. Não conseguiu pegar o gás de comer bastante e ficar grandinho igual aos outros, ó. Podem ver que a maioria já se comporta no tamanho padrão, né? Mas ainda existe a questão dos retardatários. Isso é bem comum. Geralmente a turma separa e tenta dar um gás. Mas esses betas, eles não são interessantes pra mim, porque isso aí pode ser também uma carga genética, né? Eles podem ter não crescido devido a alguma carga genética, alguma falha genética. Podem ver, são irmãos, mas tamanho e desenvolvimento completamente diferentes. Mas se eu pegar esse e porventura pegar um que não cresça e fica lá com seis meses e ele fica desse tamanho, não é interessante pra mim. Interessante pra mim são esses maiores. Eles podem ver que a água se chama um pouco turma, né? A questão da... Do tamanho do espaço, que tá pouco pra eles. E que sobrou, eu acho que alguns... Alguns artemias congelados, lá embaixo. A gente vê alguns lá no fundo, certo? E hoje eu tô... Vou estar efetuando a troca dessa água. Colocando isso pra beber, pra ficarem melhores e vocês visualizarem. Eles ainda não comeram, certo? Por isso que não tão tão gordinhos como... É de costume estarem, né? Mas eu fazer a troca d'água, eu vou alimentar e vocês vão ver a diferença da barriga deles. Só um homem. Então a troca de água que eu realizo. Eu faço uma troca de água total, certo? Eu venho aqui com essa peneira, ó. Como já está no tamanho bom, ó. Eu só faço... Pega eles, ó. Pego todos. E passo eles pra água limpa, certo? No caso aqui, a água da beiteira. E... Faço a troca total da água, certo? Vem pra cá. E... Vou virando aqui e eles vão saindo, ó. Saíram todos. E esse processo eu repito até eu tirar todas as levinas que estão aqui no balde, certo? E coloco isso pra cá. É que quando eu coloco isso pra cá nessa água limpa, eu esvaziio toda essa água, troca a água, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. E insiro eles novamente nesse balde aqui de 18 litros. Vamos dar a oportunidade da troca de água. Vamos lá. E aí todos pra cá, certo? Como vocês podem ver. E... Tirei todos daqui e passei pra cá, né? Agora estou inserindo a água que a gente vai tratar com o sulfato de sódio pra estar inserindo eles novamente aqui, certo? Eu vou fazer uma filmagem deles melhor pra vocês verem em questão de tamanho e cor, né? Que tem uns mais escuros, outros mais claros. Daqui a pouco, né? Daqui. Vamos esperar completar aqui. Vou mostrar eles aqui na beira pra vocês. E... Depois eu passo pra cá e alimento eles. A melhor parte do vídeo é essa aqui, né? Que realmente a gente vê os alevinos como eles estão, né? Bem desenvolvidinho. Tá com... Com cara de peixe mesmo, né? Já saiu daquela fase de lavar. Deixa eu ver aqui mais. Ó. Como eu já falei no outro vídeo, tem esses daqui. Que são mais clarinhos. Esses outros daqui são mais escurinhos, né? Certamente vão... Não sei se vão ficar da cor do pai, né? Ou se vão ficar de outra cor, né? Coloca aqui um galeguinho aqui. Normalmente sem cor. Lá vai ele. Bem desenvolvido, né? Com cara de peixe mesmo, né? Acho lá no... O outro ali, ó. Já quero ficar um pouquinho de cor, ali. O meu vermelho, né? Na ponta. A questão da aparição da linha... Da linha... Lateral. Indicando o estresse do peixe, né? Já estão aparecendo. Porque quando eles estão muito novos, não aparecem. Deixa eu ver se eu pego mais na ponta. Esse aqui, ó. Não aparece tanto. E esse aqui já tá começando a aparecer, ó. Como dá pra ver. Outros aqui. Esse aqui tá maiorzinho também, ó. Acho que já tá aparecendo a questão da linha. Ó. Opa. Aí, ó. Aparecendo a linha lateral. Indicando o estresse do peixe, né? Estão confinados aí, ó. E é isso aí. Não mais é isso aí. Eles estão bem grandinhos. Bem... Gordinhos ainda não vão ficar, né? Eu vou mostrar pra vocês quando eu vou alimentá-los. Já estão querendo aparecer cor. Meio vermelho aqui na ponta dessa. Ó. Tão vendo aí? E aí a gente começa a ver as cores deles. Vamos alimentar que eles estão com fome. Pronto. Eles já estão aqui. A água deles está aqui, certo? Vamos colocar aqui. Passar... Eles pro... Pra casa deles, né? Simbora, simbora. Foi. Ficou algum aqui? Ficou nenhum? Todos ali, ó. Esperar um gosto. É se eles baixarem pra estar alimentando, né? Vamos... Vou tentar dar um pouquinho de relação a eles. Como a granulação é muito grande, eu pego... E faço a pressa aqui, ó. No alicate, certo? E ela vai ficar um pouco menor, né? Vou dar um corte aqui. Dei uma prensa aqui, ó. Certo? Ó. A ração já ficou bem... Diminuiu a questão do grão, né? Deixa eu ver se eu foco aqui. Chega, não tô conseguindo focar. Diminuiu a questão do grão, né? Aqui eu vou tirar ela. E deixar pra eles comer. Porque é bom eu estar dando essa ração. Porque uma dieta totalmente... A base de proteína pode acarretar problemas na bexiga inodatória dos peixes, né? Então, eu sempre tô querendo introduzir. O certo é eu dar aquela... Zygla, né? Mas como eu já não tive tempo de comprar, né? A gente tá seguindo com essa. Lá, ó. Como vocês podem ver. Eles já estão comendo lá, ó. E agora eu vou dar um pouquinho de artemia, né? Pra eles. Ó. Já podem ver que estão todos atacando a ração, lá. O foco lá na ração. Agora eu vou introduzir a questão da artemia congelada, né? Tem gente que lava aí pra não sujar tanta água. Mas, questão de praticidade, eu só faço cortar o bloquinho. E eu faço a introdução aqui mesmo, né? Mas o certo mesmo é lavar. Como eu não tenho muito tempo, né? Pra agilizar, eu acabo aqui dando... Ela assim mesmo, né? Vamos esperar aí. Estão intertidos lá embaixo, né? Com a ração. Mas quando... O artemia pega a água e descer pra lá, eles vão estar arrodeando o ar. A artemia. Se inscreve. Dá like. É sério, dá like, por favor.